A máscara da Casa do Povo de Ferreira de Zezo, traz como tema A Cereja, a letra é de Raul Saramago, a música é de Pedro Sousa, a coreografia é de Luís Ramelo, que tem como padrinhos Ana Maria Dias e Justino Santos. Uma salva de palmas muito grande para esta marcha da Casa do Povo de Ferreira de Zezo. A Cereja, a letra é de Raul Saramago, que tem como padrinhos Ana Maria Dias e Justino Santos. Uma salva de palmas muito grande para esta marcha da Casa do Povo de Ferreira de Zezo. A Cereja, a letra é de Raul Saramago, que tem como padrinhos Ana Maria Dias e Justino Santos. Uma salva de palmas muito grande para esta marcha da Casa do Povo de Ferreira. Maria Dias e Justino Santos. Uma salva de palmas muito grande para esta marcha da Casa do Povo de Ferreira de Zezo. Sendo constituída por adolescentes, jovens, adultos, em sério de 87 anos, participando desde a primeira marcha. O Monsenhor Zao Úldo Águemira, primeiro Presidente da Casa do Povo, evocou em 1936 as margens belas de Belizeze, encantado com as paisagens ímpares que se lhe gravaram para sempre. E hoje, com as celejeiras em fruto nesta primavera femerense, evocamos a nossa marcha. O tema Cereja nasceu ao ano após a última marcha, quando partilhávamos Cerejas. O autor da letra foi Raul Saramago, o competidor da música o doutor Pedro Sousa e a regia musical doutor João Henrique. Os trajes são da autoria de Ana Maria Dias, com a ajuda de Fernanda Cassato. Os atos foram construídos pelo senhor Vitor Silva e decorados pelos autores dos trajes. A coreografia da autoria do senhor Luís Manuel é ensaiada pelo mesmo. A Sociedade Fira-Harmónica, acompanhe-me com a sua banda. Obrigado a todos por colaborar e feliz dos nossos naixantes. Siga a marcha! A Cereja nasceu ao ano após a última marcha, quando partilhávamos Cerejas. A Cereja nasceu ao ano após a última marcha, quando partilhávamos Cerejas. A Cereja nasceu ao ano após a última marcha, quando partilhávamos Cerejas. A Cereja nasceu ao ano após a última marcha, quando partilhávamos Cerejas. A Cereja nasceu ao ano após a última marcha, quando partilhávamos Cerejas. A Cereja nasceu ao ano após a última marcha, quando partilhávamos Cerejas. A Cereja nasceu ao ano após a última marcha, quando partilhávamos Cerejas. A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele aqui não se tivesse que iria a ver o seu ponte, Eu vou dar um um milho de vida a semana. A sedecia, sede, 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 sede! Pois quer que você pude, sede, sede! Nossos até o techo, e o mundo, A pança, sede, sede, sede! Eu sei que eu estou corrigido, eu não vou ser que eu estou corrompido. O que é isso? 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 E palmas com muita força para esta primeira marcha que estou aqui esta noite, a marcha da Casa do Povo, que tem como tema a cerveja.